A vida mudou, né, tá confortável até pra pisar Na garganta do Zé, que falou mal e hoje quer gostar Prefiro ficar sem ressaca, parecendo que tô com o conjuntivismo Penos e Bob dá certo, e me levam a outro requinte, ó Tenta lugarzinho bom de ficar, tudo de bom e tudo que quiser Pato queria viciar, não tá faltando nada, não é Vê se não esquece do gelo, que a bebida não pode esquentar Também não esquece do isqueiro, que os moleque fogo vão botar, vai Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro, hein Inveja Fogo na inveja A vida mudou, né, tá confortável até pra pisar Na garganta do Zé, que falou mal e hoje quer gostar Prefiro ficar sem ressaca, parecendo que tô com o conjuntivismo Penos e Bob dá certo, que me levam a outro requinte, ó Tenta lugarzinho bom de ficar, tudo de bom e tudo que quiser Pato queria viciar, não tá faltando nada, não é Pato queria viciar, não tá faltando nada, não é Vê se não esquece do gelo, que a bebida já vai esquentar Também não esquece do isqueiro, que os meninos fogo vão botar, vai Fogo na inveja Vão botar fogo na festa de praia Fogo na cura, sal pra eu tomar Fogo nas mais gatas Fogo na inveja Vão botar fogo na festa de praia Fogo na cura, sal pra eu tomar Fogo nas mais gatas Fogo na inveja Vão botar na festa de praia Fogo na cura, sal pra eu tomar Fogo nas mais gatas Fogo nas mais gatas É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Fogo nas mais gatas Fogo nas mais gatas Fogo nas gatas Fogo nas gatas